Claudinho dando cheque mate no time russo, Fabrício Bruno de saída do Flamengo e CBF escalando, árbitro polêmico, ou seja, um árbitro novato, ou seja, sem experiência para o jogo Flamengo e Atlético Goianiense. Zico, galinho de Quintino, assaltado na França, perdeu mais de 3 milhões de reais. E o Tite, o técnico do Flamengo, fará mudanças consideráveis para esse confronto do final de semana contra o Atlético Goianiense. Essas e outras informações para vocês aqui agora no canal Flalusquinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos. Chegamos com tudo na ação rubro-negra e já estamos por aqui, galera. Nação, muita informação para trazer para você aqui, hein? Olha, tem Claudinho, mercado da bola, bastidores do jogo, tem o Zico aí, né, perdendo uma alta quantia. Cara, muita coisa boa, muita coisa bacana para passar para vocês aqui, claro, de informação, né, para você ficar atualizado. Mas antes, rapidamente, vou pedir a você que não é inscrito aqui no nosso canal, vai aqui rapidinho, aqui embaixo no botãozinho inscrito, inscreva-se, clica nesse botão, do lado vai ter um sino, você vai clicar nesse sino para ativar as notificações, coloca ali em todas as notificações. E peço a você, na humildade, já deixa aí o seu like, tá, para ajudar o crescimento do nosso trabalho. Nação, sem enrolação, vamos direto, né, ao ponto, vamos direto ao assunto seguinte. O zagueiro, né, titular do Flamengo, Fabrício Bruno, está na mira de vários clubes europeus, né, depois ali do West Ham da Inglaterra. Dessa vez, né, o Rennes da França, né, estaria ali de olho no jogador do Mengão. Inclusive, a informação que chega é do jornalista Fabrício Romano, que empresários, né, agentes ali do clube francês estariam em contatos com empresários do Fabrício Bruno para coletar informações sobre o jogador, né, o Fabrício Bruno que vem sendo escalado como zagueiro titular absoluto do técnico Tite. E ele, claro, né, sempre deixou ali, é, bem as claras, né, nunca escondeu de ninguém o seu desejo de jogar um dia na Europa, tá. Mesmo ele não tendo aceitado essa última proposta, a proposta que chegou do clube inglês, ele colocou ali na balança, né, fez uma avaliação, né, e ele chegou à conclusão que aqui no Flamengo ele estava recebendo mais, né, teria ali, vamos dizer, mais benefícios do que se ele tivesse ido para a Inglaterra naquele momento. Mas, o jogador sempre deixou as portas abertas para uma possível transferência, sim, para o velho continente. E aí, galera, eu fui buscar informações para vocês, né, e aí coletei informações de forma exclusiva aqui do canal Flalusquinhos para vocês, para tentar entender esse assunto. E, bom, a informação que eu consegui, que eu obtive, é que a ideia, né, de coletar informações pelo zagueiro Fabrício Bruno seria do técnico Rúlia Stepan, tá. É, o treinador, ele estava naquele jogo Inglaterra e Brasil, lá em Wembley, né, ao qual o Fabrício Bruno estava no time do Brasil como titular, né, inclusive naquela partida, né, ao qual o Dorival Júnior, né, convocou o jogador, tá, ele fazia dupla de zaga com o Beraldo, né, em São Paulo, né, inclusive o Brasil ganhou o jogo por 1x0, gol do Hendrick. E aí, o treinador francês viu o Fabrício Bruno e se encantou, né, pela partida que ele fez, deixou anotadinho lá na lista dele, para quando chegasse, né, ali o momento da janela de transferência, ele indicasse, né, os nomes ali para a diretoria do Hendrick. E essa foi a informação que eu coletei para vocês de forma exclusiva, vindo direto da França, tá. Então, o entusiasta aí de coletar essas informações é o treinador do Rennes, galera, é o treinador do Rennes, é ele que realmente, né, está interessado. Inclusive, eu obtive a informação, né, que o Rennes tem vários zagueiros, tá, tem aí uma lista extensa, né, de seis nomes ali, né, nesse time e que para a chegada de um novo zagueiro teria que sair uma dessas seis peças, tá. Inclusive, os zagueiros, né, que o Rennes tem no time são todos muito jovens. O Fabrício Bruno, se chegasse, seria ali o jogador mais, é, com a idade mais alta, tá, são jogadores entre 19 a 24 anos, o Fabrício já está com seus 28 anos, né, e seria ali, vamos dizer, o jogador experiente dessa defesa. Bom, agora, basta saber, né, se o Rennes vai enviar uma proposta, se não vai, se vai ficar só nessa coletagem de dados, né. Sabemos que o Fabrício Bruno tem contrato com o Flamengo extenso, né, estamos ainda no ano de 2024. Ele tem aí mais quatro anos de contrato, tá, pela frente, o contrato do Fabrício Bruno vai até dezembro de 2028. É, o jogador até o momento tem 33 jogos na temporada, é um dos jogadores com maior número de jogos do time do Flamengo, e aí, basta saber, né, se realmente, é, os agentes do Rennes vai colocar uma proposta oficial pelo jogador, né. O empresário do atleta é o Lucas Mineiro e o Marcos Kacebe, né, é, inclusive, o mesmo empresário, né, do, do, do Lohan, que é a joia do Flamengo, que está nesse momento negociando, né, o seu contrato de renovação com o Flamengo, e tendo um pouco ali de empercilho, né, ou seja, é o mesmo empresário, é a mesma agência, tá, e isso daí, né, pode, é, vamos dizer assim, vamos dizer, vai ter que negociar uma coisa, para depois negociar outra, né, então, uma coisa de cada vez ali, né, com esses agentes, mas, né, a informação vem lá de fora, a informação vem do Fabrício Romano, e então, vamos ter que aguardar para saber se vai chegar a proposta oficial. Bom, o Flamengo entende que, é, o Fabrício, o Fabrício Bruno é um jogador importante, porém, não é um jogador inegociável. Se chegar uma proposta que interessa o clube, né, que seja legal para o jogador, o negócio poderá acontecer, tá, mas isso, lógico, chegando uma proposta muito boa, né, muito considerável, até porque o Flamengo, né, está aí no meio de temporada, o Flamengo conta com o Fabrício Bruno, ele é titular, e aí somente uma proposta acima da média tiraria ele do Mengão. Mas eu queria perguntar a você, o que você acha, né, se é, se chegar uma proposta aí considerável, vale a pena vender o Fabrício Bruno, ou o jogador, na sua opinião, não pode deixar o Flamengo agora no meio da temporada, e aí levaria ele até o final do ano. Coloca aí nos comentários, quero saber a sua opinião sobre isso. Agora passando, galera, para mais uma informação aqui, é sobre a CBF. A CBF que escolheu, né, novamente um árbitro polêmico, né, depois aí desse árbitro ter anulado um gol, que para muitos, né, foi legítimo ali, do Arrascaeta, né, ter dado dois toques na bola, né, para muitos não houve esse dois toques na bola, ainda mais depois ali do áudio divulgado, mano, do VAR. Cara, uma bagunça, né, você vê que os caras todos não enxergam esse dois toques, depois eles voltam atrás porque de uma pessoa ali viu algo estranho e tal. Cara, é muito esquisito, né, realmente a arbitragem, né, do Brasileirão nesta temporada tem sido muito ruim, tá, e parece que a CBF não está muito preocupada, né, com jogos importantes, principalmente dos times que brigam, né, pelo título da competição, né, dessa vez eles escalaram, galera, o árbitro novato com pouca experiência, que é o Catarinense, da Federação Catarinense, o Gustavo Evernino, tá, ou seja, o Gustavo Evernino não tem experiência nenhuma ainda na Série A, só para você ter uma ideia, o árbitro começou a apitar nesta temporada de 2024, tá, ou seja, é um cara zero quilômetro. Júnior, quantos jogos ele já apitou do Flamengo? Zero, nenhum, vai ser a primeira vez que ele apitará um jogo do Flamengo nesta temporada, tá, e sem contar que até aqui, nessa temporada de 2024, ele apitou sete jogos e esse com o jogo do Flamengo será o oitavo árbitro, o oitavo jogo, né, desse árbitro novato aí da Federação Catarinense. Eu espero sinceramente que ele não cometa erros, porque o Flamengo está brigando pelo título, né, a gente precisa de árbitros de qualidade, não que a pitch a favor do Flamengo ou contra o Flamengo, a gente só quer que o árbitro não apareça no jogo, né, que quem apareça seja os atletas, né, que seja ali os jogadores, tá, e não a arbitragem como tem acontecido nos últimos jogos. Todo jogo do Flamengo tem uma polêmica, né, todo jogo do Flamengo é alguma coisa que acontece. Então, esperamos, né, que esse árbitro novato, olha, novato, estamos de olho, hein, não venha, né, querer aparecer mais do que o jogo, beleza? Agora, passando para mais uma informação aqui, falar sobre as mudanças que o treinador poderá fazer para esse jogo contra o time do Atlético Goianiense. E já, já, vou trazer para vocês ainda aqui, tá? Já, já, vou trazer para vocês a informação do Claudinho, cheque mate, hein, parceiro? Exatamente, Claudinho dando um cheque mate na diretoria do Zende, parece que o negócio agora pode ser que aconteça, tá? Vou explicar para vocês aqui nesse vídeo ainda. É o seguinte, galera, Flamengo, né, fará ali o seu penúltimo jogo agora, né, o, desculpa, penúltimo treino, né, antes desse confronto de domingo contra o time do Atlético Goianiense, né, e o técnico Tite ainda tem algumas dúvidas, né, sobre algumas mudanças que ele fará nesse elenco do Flamengo. Isso porque o treinador sabe, né, que está disputando aí o título com o Botafogo, com o Palmeiras, né, com outros times e não pode perder ali a conexão com a liderança, mas ao mesmo tempo ele sabe também que no meio de semana que vem começa, né, ali as oitavas de final da Copa do Brasil e o confronto contra o Palmeiras no Maracanã, o primeiro jogo, né, então ele vai ter que saber ali equilibrar essas duas partidas, né, ele vai precisar encontrar um ponto de equilíbrio, ou seja, não escalar todos os titulares para esse confronto, mas também não escalar, né, um time totalmente reserva, tendo em vista que ele briga pelo título do Brasileirão. Então o técnico Tite fará o treino de hoje, de sexta-feira, e o treino também deste sábado para definir, né, qual time ele mandará a campo. Mas, bom, a informação que chega é que o treinador irá sim modificar, né, o time referente ao último jogo contra o Vitória. Então teremos ali um time mesclado, tá? Não será um time totalmente reserva, mas também não será o time totalmente titular. E aí eu fiz um levantamento para vocês, né, para encontrar quais os jogadores, né, com maior rodagem, com maior rotação nesse time do técnico Tite. E, pasmem, meus amigos, os quatro jogadores com maior número de jogos, Pedro, tá? O Pedro que não para de entrar em campo, tá? Tá em todas as partidas. O Pedro já passou aí de 37 partidas. O Fabrício Bruno, tá? O zagueiro com mais de 33 partidas. O Gerson e também o Léo Pereira, tá? Então, Pedro, Fabrício Bruno, Gerson e Léo Pereira são os jogadores aí, né, com a maior rotação, com o maior número de jogos nesse elenco do Flamengo, né, nesse time aí do técnico Tite. E dá para perceber. São jogadores que quase, né, não são substituídos. Quase não saem desse time, tá? Então, é... Eu queria perguntar a você que está aqui, né, se você é favorável ao treinador poupar, né, jogadores para esse confronto contra o Atlético Goianiense. Ou se, na sua opinião, o Tite deveria ir com o time completo. Coloca aqui nos comentários. Quero saber a sua opinião. Lembrando que o próximo meio de semana tem o confronto contra o Palmeiras, tá? E já é o primeiro jogo no Maracanã das oitavas da Copa do Brasil. Joga aí nos comentários. Quero saber a sua opinião sobre isso. Passar mais uma informação para vocês. Falar sobre o Zico, cara. O Zico foi assaltado, galera. Olha, rapaz. Galinho de Quintino assaltado. Ah, Ju, no Rio de Janeiro está bravo. Ô, não é no Rio de Janeiro, não, tá? Ele mora no Rio. Mas não é no Rio, não. Ele foi assaltado na França, meu parceiro. Está pensando que é só no Rio que tem problema? Aqui, ó, ele não foi assaltado. Aqui, tranquilão. Anda para lá, para cá, todo dia, tranquilo. No Rio. Aí foi para a França. Ah, vou para a França. Tá aí, ó. A gente vai falar sobre isso agora. Mas antes, deixa eu pedir rapidamente a você, galera. O seguinte, né? Ó, fica ligado, hein? Daqui a pouquinho, tá? Eu vou estar lançando mais conteúdos aqui, né? Estamos aí numa maratona agora de trazer várias informações aqui para vocês no nosso canal, tá? Vou estar publicando vários vídeos aqui. Então, ó, estamos soltando esse vídeo agora pela manhã. Daqui a pouco, à tarde, estaremos soltando um novo vídeo. E à noite também. Então, assim, muitos vídeos, muitos vídeos de informações caindo agora no nosso canal aqui diariamente para vocês também, tá legal? Além, claro, das nossas lives aí que está sempre acontecendo aqui diariamente também. Beleza? Então, fica ligado aí nos nossos vídeos que vai estar caindo diariamente com muitas informações e informações apuradas aqui para vocês. Agora, falando sobre a questão do Zico, galera. Segundo ali o portal francês, La Parisie, né? O galinho de Quintino foi assaltado, tá? Agora, na França, ele que está lá, né? E teve aí um prejuízo de mais de 3 milhões de reais, galera. Mais de 3 milhões de reais, né? Ali de prejuízo. O Zico estava num táxi. E aí, após ali ser distraído, né? Por um dos comparsas desse marginal que assaltou, né? O nosso galinho de Quintino. O cara foi lá, pegou a bolsa do Zico. E ali, na bolsa, tá? Do Zico ali no carro, né? Que estava no carro. Tinha ali um relógio da marca Rolex. Eita! Perdeu um Rolex, é brabo, hein? Tinha diamantes e também, tá? Dinheiro vivo, dinheiro em espécie. Então, não é só no Rio de Janeiro que temos esses problemas. Na França também, né? O Zico anda para lá e para cá aqui no Rio de Janeiro. Não acontece nada, né? Vai para a França, perde 3 milhões de reais. Meus amigos, olha que problema, né? Agora, vamos falar sobre a informação principal, galera. Aqui desse vídeo é sobre o Claudinho, né? O mercado da bola está aberto, né? Todo mundo sabe que abriu no dia 10. Até o momento, o Flamengo ainda não contratou nenhum jogador. Essa é a grande aflição aí. O Flamengo é um dos únicos seis times, tá? Desse brasileirão que não fizeram contratações. Ou seja, os outros 14 times, todos contrataram nessa janela, né? E o Flamengo ainda não se movimentou. Porém, a informação que chega, ela é boa. Ela é quente, galera. É o seguinte. O Claudinho teve uma nova reunião com a diretoria do Zenit para deixar bem claro que não está de brincadeira, não está blefando sobre a sua saída. Como assim, Júnior? Não está de brincadeira, não está blefando. Galera, o seguinte. O Claudinho não deseja permanecer lá na Rússia e já avisou a diretoria do Zenit mais de uma vez. É, parceiro. Ele está só comunicando os caras. E os caras estão fazendo joguinho. Por quê? O Claudinho está se sentindo desrespeitado. O Claudinho, no início do ano, chegou aos russos e fez um acordo que quando terminasse a temporada, né? Ele iria levar propostas, tá? Ele pediu autorização se poderia levar propostas que interessasse ao Zenit para que ele saísse. Porque o interesse dele seria jogar a Copa do Mundo, voltar para a seleção e voltar para o país dele. E os caras autorizaram. Chegou... Ele cumpriu completamente o tempo dele. Chegou no final da temporada, bateu campeão e continuou jogando bem. E ele simplesmente foi atrás de propostas com o ok do Zenit. Encontrou a proposta do Flamengo. Levou a proposta dentro dos moldes e valores que o Zenit pediu para a diretoria do Zenit. Tanto que o Guilherme, que é um dos agentes, um dos sócios do empresário do Claudinho, foi até a Rússia conversar diretamente, pessoalmente, e levar a proposta do Flamengo para os russos. E simplesmente agora eles estão fazendo esse joguinho com o Claudinho e com o seu empresário. Então os caras estão se sentindo completamente desrespeitados nesse quesito. Porque eles deram o sinal verde. Eles deram o ok para que o jogador encontrasse proposta dentro daqueles valores e dos modelos que eles queriam e eles encontraram. Só que agora eles estão mudando de ideia, estão enrolando, e o Claudinho está se sentindo desrespeitado. E a informação que nós obtivemos de forma exclusiva para vocês é o seguinte. Que nessa reunião o Claudinho subiu o tom, tá? Ele subiu o tom, diferente da informação lá do Jornal Globo e tal. Ah, o Claudinho é mansinho, bababá. Não é bem assim, não. Ele subiu o tom, deixando claro que se a FIFA abrir novamente a possibilidade, tá? Dele acionar a cláusula de guerra, e isso está para acontecer porque a guerra lá ainda não acabou, tá? Ela continua rolando, a gente vê como está acontecendo e tal. E há uma possibilidade da FIFA agora abrir uma nova brecha, tá? Para jogadores que atuam nesses países, né? É, deixarem, né, esses países novamente. E aí o Claudinho, galera, deixou claro nessa nova reunião que se a FIFA abrir essa possibilidade, ele irá acionar a cláusula e deixará o país imediatamente. Então o Claudinho subiu o tom com os caras, falou assim, ó, se a FIFA abrir essa possibilidade agora, eu vou acionar a cláusula. E aí, meu amigo, todo investimento que vocês fizerem, vocês vão perder. Porque vocês combinaram uma coisa comigo e vocês não estão cumprindo. Vocês me deram o sinal verde para encontrar propostas. Eu achei propostas no valor que vocês pediram, nos moldes que vocês pediram e vocês agora estão fazendo o joguinho. Eu não assinei a cláusula de guerra porque eu quis ficar aqui. Só que dessa vez eu já avisei vocês há tempos que eu gostaria de sair e vocês estão me enrolando e eu estou me sentindo desrespeitado. Então, se o Claudinho não vier para o Flamengo e a FIFA abrir essa possibilidade, galera, ele vai acionar. E aí ele vai sair de graça, tá? Ele vai sair de lá e vai sair de graça. A grande questão aí é que o Claudinho está com medo, galera, de perder o prestígio com a torcida do Flamengo, tá? Ele está vendo tudo o que está acontecendo, que o torcedor rubro-negro já não está mais nem aí. Ah, não quero mais saber de Claudinho e bababá. E isso está chegando até o jogador. Então, ele está se sentindo assim, cara, pô, vou perder o prestígio com a torcida que outra hora queria a minha chegada e agora não estão fazendo muito caso. Né? Então, ele está com medo das portas se fecharem para ele no Flamengo. Por quê? Porque é um desejo dele jogar no Flamengo, tá? Se tem um clube ao qual ele quer jogar, é aqui. Tá? É aqui. Então, ele está tentando de todas as maneiras, a informação é essa, ele está tentando de todas as formas e agora chegou no checkmate, chegou no limite final. Ao ponto de falar para os russos que se a FIFA abrir a possibilidade de acionar a cláusula de guerra, ele vai acionar porque eles prometeram negociar e agora estão voltando atrás. Então, olha, poderemos ter novidade aí nos próximos dias referente ao Claudinho. O Flamengo deixou claro para o Claudinho, seu empresário, que continua no negócio, continua firme, mas não vai mover uma palha que ele e o jogador, né? O empresário e o jogador tem que resolver isso aí com eles porque o Flamengo já esticou a corda no seu limite. Olha, acho que o negócio agora vai começar a esquentar de novo porque o Claudinho está forçando lá uma saída. Mas queria, né, perguntar a você aqui, e aí, você acha que o Claudinho forçando uma saída lá, agora, né, até mesmo falando sobre acionar a cláusula, caso a FIFA abra essa possibilidade novamente, você acha que essa pressão vai funcionar? Ou, na sua opinião, né, o Claudinho, mesmo querendo sair, mesmo toda a pressão, não vai conseguir essa liberação? Coloca aqui nos comentários, quero saber a sua opinião sobre isso, beleza? Então é isso, meus amigos, daqui a pouquinho eu vou trazer novas informações aqui para vocês, tá? Fica ligado aqui no canal, que agora vai ser muitas informações de qualidade para vocês, apuradas, é claro, sempre, né? Então já vai ficando ligado, já se inscreva aqui embaixo se você não é inscrito, ativa a notificação no sino, coloque em todas as notificações e deixe o seu like, que é muito importante, não saia sem deixar o seu like. Vou deixar duas janelinhas aqui, ó, esquerda e direita, clique em uma das duas para você acompanhar, né, nossas informações anteriores que talvez você ainda não tenha visto. Tamo junto, até daqui a pouco, isso aqui é nossa paixão, sextou, nação, isso aqui é nosso amor, fui, nação!